Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Olha mamãe, hoje eu estou aqui! Eu disse que a senhora ia ser mulher de mim! Carrego no meu peito um símbolo nacional, a sua filha se tornou a componente oficial! Colpé! 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 Direta e esquerda! E Lá, 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 Lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que era a paz, o que vem no entrar. O que era a paz, o que vem no entrar. O que era a paz, o que vem no entrar.